Eu sou a MC, sem sorriso, desnecessário, profissional, ainda papo reto, qual foi, tá me olhando com essa cara, por quê? Nunca vi o preto de perto, cabelo na régua, atrasado, bolso lotado de grana, eu sou a MC, tem uma coisa pra falar, fala logo, e para de me medir, antes que o de... Salve, 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 pois é a verdade, eu sou a MC, pega o som do bagulho, manda ele aqui pra tropa, não sei qual foi, mas vou ver. Magrão vs. Shot MC, final da batalha São Rap, lá em Marília, legal, vambora. Não é xod, é xod, isso aí, é isso aí, Magrão vs. Shot, a pessoa fala o próprio nome, que é a MC, T, metafólico, é, último de Marília que sobrou, eu tava numa final, e puxar é um tempo histórico. É, já tá sentando sua derrota, parceiro já chegou com desculpa, então faz favor da minha volta. Chegou na final, eu esperava mais, o negão tava milhão, mas me trombou, ficou sem gás. Pois eu faço nessa rima, hoje que eu tô sem gás, mas tenho disciplina, porque eu faço rima, Mantenho meu conforto, sem gás, mas com gás, pra chutar cachorro morre, pra chutar cachorro morto, Você tá mostrando, o meu cachorro aqui, tá vivo e tá rimando, o cachorro não é morto, Esse cara é cabaço, o cachorro finge de morto, pra poder arrancar seu braço. Tá com ele? ? ? ? o meu eu vou Chegou na final e provou o quanto quer canalha Manda uma rima que é sui para te ver minhas batalhas Isso aqui é pra mostrar que eu tô em casa e com a família Cachorro que late muito vai ganhar hoje em marinha Rima de trem Mas é porque você me entende que eu faço não me entende Porque você é saquinho, chego nessa trilha É que antigamente era a rua de São Paulo Onde você conheceu as ruas escuras de Marília Eu vou aonde eu posso, meu parceiro, com a minha fé Humildade não é bater no peito, pode falar que é Então eu vou mostrando o quanto que te tortura Cria suas rimas e pará de copiar a rua escura Palmas no primeiro round Então tropa, pra mim um a zero magrão, tá ligado? Respondeu todas as voltas O outro mano, no começo a primeira rima dele foi com o pé atrás A segunda rima dele veio boa, mas foi rima pronta Do cachorro morto, já tomou uma Aí depois ele lançou logo de duas Mandou uma rima que era do César Aí o 90 usou de referência esses dias aí No caso do Jeff, ele mandou exatamente a mesma rima Aí ele mandou a rima esses dias E agora o Maduco mandou de novo Tá valendo repetir rima Caralho Aí na mesma volta Na segunda rima ele manda do JP Hoje vai ser o último Adawel da sua vida Pô Eles caiu, o pessoal gritou pra duas rima Caralho Antigamente era feio decorar, agora é legal Aí a... é foda Aí a quarta volta do mano foi o bagulho do... Foi outra decorada, foi do Ruas de São Paulo, né? Ruas de São Paulo Você quer Ruas de São Paulo? Você quer Ruas de Escuras Marília? Tá ligado? A gente anda a ver com o assunto Ele puxava do Nadal no bolso e jogava Aí o Magrão pegou e respondeu a essa limpeita vez Caralho Que batalha doida Pra mim mas era o Magrão Tá ligado? Jogou muito Jogou sinistro no freestyle E mesmo mano usando um... Artilharia pesada de decorada contra ele De rima pronta, de rima dos outros E... e ele nem aí Foda-se Foi respondendo tudo Deixou o cara repetir, falar o que quisesse Foda-se É isso mesmo Consegui manter a calma, tá ligado? Aí eu já perco logo ali, mano Nada... Começa a acertar um monte de decorada Mas de rima pronta E a pessoa grita mesmo assim, né? Ritmo de fatality Com a rima decorada Que a pessoa mesmo já viu 10 mil vezes em casa Ah, tá de sacanagem, cara Caralho A batalha tá virando entretenimento Né? Uma competição, né? Mas o que era, sabe? O foco mudou já Agora é entretenimento, pô Ah, se puder 1x0, Tioji Ah, caralho Não tem como ficar debatendo com essa geração, não Vai ficar explicando pra quem não quer entender Fé em Deus nas crianças Pra mim 1x0 é magrão Eu fui 1x0 é o outro mano Segue o baio e vambora ver Aonde essa batalha vai Onde vai parar isso aí? E vocês mandaram pra mim? Vocês querem ver eu me estressar? Vocês são foda, né? Eu não sabia que tinha alguma coisa Ah, cara Como assim, mano? Nada é contra o mano aí Vai ser todo o respeito, tá ligado? Massimo respeito mesmo O bagulho é doido É isso mesmo O público que tá desse jeito aí Quer ganhar a batalha? Tem que jogar o que o público quer, né? Então, fez o jogo o que o público quer, tá ligado? É a vida Mas aí, pra mim 1x0 é o magrão Primeira volta Magrão O mano veio entregando A segunda volta o mano veio bem Mas o magrão respondeu melhor O mano veio com aquela rima pronta do Tá ligado? O cachorro morto Mas já ganhou honra Me fingir de morto Arranquei o braço Certo Foi rolado 2x0 o magrão A terceira volta ele veio com a rima pronta Mas a primeira do magrão Ele respondeu as duas dele Que foi Começa a ganhar com as suas rima E para de virar batalha Algum bagulho Desse tipo Algum bagulho desse aí O magrão mandou pra ele Essa aí já foi Ainda teve mais uma de saideira Aí depois na outra dele O magrão veio pra mim Passeio Tô se magando duas, quatro Volta aí Pelo menos três ao magrão Esses jurados aí estão de volume Todo respeito aí também Valeu os juradinhos de volume Vambora, segue 3, 2, 1 Rima Eu tenho a rimogirinal Na casa quebrada toda Vou te amassar Mostrar que não vergonha Tem que eu conto as infadas Você vem por uma cegonha Só por vez de suporte Ele realmente acha que ele é forte Mas eu faço a rima E eu tô assim Você caiu na cegonha Pra você querer ganhar de mim Isso é brincadeira Esse cara acha que... Alguém tira uma dúvida minha Rapidinho, todo respeito É, o vídeo é meu também Foda-se Se quiser não ver Tira uma dúvida aí, troca Esse... Xode, Xode Ele tá em casa? Tipo assim, tá jogando em casa A parte 1 Que eu tô percebendo Que o público tá puxando pra ele É que às vezes acontece Que o público da casa Puxa pro MC da casa Mas como é... Quando é... MC Raypad MC História MC da mídia Que é algo que... Quando você consegue Alcançar Tá ligado? Que você consegue... Você corre atrás Se alcança Aí fica te chamando isso aí Tá ligado? Então normalmente o público Tem dele assim Ah não Aquele aí tem que é conhecido Tem que gritar pro outro Tem que ignorar a rima Tá ligado? Então grita pra qualquer coisa Que o outro mano quer... De casa falha Pegou a visão Tipo ó Primeira volta do Magrão Primeira rima Foi tipo construindo A segunda rima foi boazinha Legal A primeira rima do mano Foi tipo Debatendo o bagulho do Magrão Já teve um impactozinho E a outra do... Que ele mandou Que foi o bagulho simples Tá ligado? Finalização simples É legal Acertou? Acertou Mas rima simples O pessoal já vem gritando Já quase puxando o fatalite Do bagulho ali Então também a balança Tá tombada Os jurados não tão servindo pra nada Isso que vai dar ruim pro Magrão Espero que não Porque Magrão tá com sangue nos olhos Quando ele rima assim Ó o arseneurós Tem que te roubar mesmo Quando ele rima assim Tem que te roubar Se não Quantos áudios tiver A zero Fora o baile Não tô te falando É que ele subiu a ladeira Vamos sem maldade Você tá de brincadeira Seu primeiro áudio É o remix da minha carreira É porque eu faço no improvisado Acabei com a carreira Pra querer ver Tão de onde você tá tirado É porque você sabe Que eu faço no improvisado Se nem tem história Vou ser o chaveiro do prato Se eu não tivesse história Se eu não tivesse história Eu não tava aqui agora Mano Eu não tenho história Se eu não tivesse história Você não copiava a minha rima toda hora Ó Ó Ó Jogou o jogo Jogou o jogo Caralho Eu vou te falar Esse moleque Ele tá preparadinho Pra rimar com qualquer MC De São Paulo Pelo visto né Porque não dá pra saber Ah O que mais ele tem aí guardado Mas Ele já tá usando aí E dá pra ele usar Quanto a vários MC de São Paulo Porque ele não tá usando Um rim mais Da batalha Tá ligado Tipo assim No momento O cara vou falar Sei lá Porra Falei da Da filha dos Simpson Tá ligado Aí ele tem que seguir Essa linha de raciocínio Não tá seguindo Uma linha de raciocínio Então com a visão Não tem bala Ele tá puxando O bagulho da cabeça Do bolso Do caderno Tá jogando Tá ligado Tipo assim Ninguém foi ao JP Na volta dele Que ele tá respondendo Ele fala JP não sei o que lá Manda um degrau De bababá Pode falar que o Magrão O bagulho da estética dele Que é verso do som Do JP Pega a visão Pai Mano O Magrão Tá com a mente Preparada Pai Na moral O começo do Magrão Foi bolado A entrega Foi muito boa também Porque o bagulho Do Adalel É o seguinte É Aquela rima Que os caras Sempre vão usar E sempre vai ter grito Então ou o Magrão Usa primeiro Ou os caras Vão usar depois O mano Tá usando o bagulho Todo E tá pensando Se der terceiro roda Eu tenho o Adalel Aqui na carteira Tá ligado pra como Toma Se fudeu o Magrão Usou o primeiro Entregou Mó bem Esse Adalel Da vez É Não sei o que falou Nome dos mano Eu sou o Magrão Me apresenta Aí tira o chapéu E faz O Adalel O Adalel Caralho Olha só Como é O Adalel É maneiro Mano Tô falando Quando ele rima Embrazado Não tem jeito E jurado Vai ter que roubar De novo Porque se não Terceiro roda E se for pro terceiro E negão Tá acabando Tá no estoque Tá decorado Vai dar meu nome Tá acabando Tá brincando Nossa Que legal Nossa Que fatale de bom O meu tá gritando Tem agora Caralho É muito bom Fazer isso Nossa Quebrar as painelas É muito bom Nossa Que porrada Vambora Não é só batalha Não é só batalha Pra mim Entendeu Não tem como Já não dar Terceiro round Se o jurado Não der Terceiro round Agora Vou atravessar Esse seu lar Vou comer Na porrada Aham 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 Rima de quem? Nóis Um Rima É porque Hoje eu tô rimando Só passou roubando Igual na BD há 7 anos Ah não Hoje eu tô nessa bag Moral na final roubado Você perdeu na primeira fase Terceiro round E ainda tá dando Carda pro Magrão Que o Magrão Não gosta Ele vai Já não tá Também Nossa Nossa senhora O bagulho Tá muito doido Puta que pariu Que batalha legal Tá ligado Porque o Mano Ele tá com muita rima O Mano tá com muita rima Tá ligado Eu não conheço o Mano Então eu não sei se o Mano É brabo mesmo Tá ligado Rima pra caralho Eu tô falando O que eu tô vendo Nessa batalha Nessa batalha O Mano tá com um monte De rima prota Um monte de rima prota O Mano tá com muita rima E o Magrão Tá cheio de ódio Então tipo assim Vai ser Um caderno Quanto a um Mano Cheio de ódio Que é o suco do freestyle Pai Vai dar merda Vambora Terceiro round Me foda-se Porque agora Como o jurado Tá tão Deve ver que esse jurado Não dá pra confiar neles Mas O público agora Revitou muito Terceiro round Então como eles querem agradar Aí vão dar Terceiro round Mesmo eles não querendo Caralho Vai ser o chão Tô Nossa Pai Dois a zero já É uma boa Fazer o tapinha Hoje é Todos os rounds a zero Foda-se Se não perdeu nada Pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar Vai morrer Vai morrer Vai morrer Porque a morte é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer Vai matar Vai matar Vai morrer Gol 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 Mata ele caralho Mata ele caralho Esse é o rap caralho Esse é o rap caralho Oh 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 Lá Yeah Yeah Limar Limar 4 1 Limar Realmente eu termino Mas eu faço de arreto Hoje eu comecei Eu vou deixar o caixão aberto Porque você tem que entender É teu foneirão O caixão aberto O cinta cachorro agora vai ser literal Ninguém entendeu E agora eu vou mostrar Que desde o início Você perdeu Desdei a sete anos Só cola que rima vem Faz seu corre meu mano Eu te trouxe um ano que vem. Falei que iria tomar. Vou explicar por que eu sabia que iria tomar essa. Normalmente quando você usa um argumento, querendo tirar alguém de algum evento que a pessoa participou, mas você nem ao menos participou desse evento, você ia estar dando carta para tomar pelo menos isso aí que é o básico. Tá ligado? Te falo, papai. Confia. Confia, terminou mal. Já ia perder o segundo, não precisava ter gastado, tá vendo? É o foda de ter um monte na carteira também, você não sabe a hora de usar as rimas. Tem um monte de rimas aí que ele já usou, que se ele deixa para usar agora no terceiro, poderia dificultar a vida do Magrão, tá ligado? Aí como ele já usou muita rima e até a última rima do Raul, que ele já estava perdido, ele quis usar também. Pá, já deu sobra para o Magrão na primeira, porque as duas primeiras voltas dele não foram boas. Então não teria muito o que o Magrão tirar dali, tá ligado? É tirar água de pedra, tem uma visão? Mas como na última volta dele o Dr. Raul já deixou a carta na mesa com o Magrão, o Magrão cortou naquela. O Azeano Magrão na volta e segue já. Deve ter uma boa rima ali desse papo. E do lado de bem, se é papo ovo, se vai pra caô, se ia de novo. Ae, 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 ae. O que vem com a rima do ano passado? Continua me acompanhando que você vai morrendo quase Sabendo o que que tá apanhando na última fase, não? Ó, ó! Essa segunda volta foi o dos dois, foi tal bar. Mesmo assim, o Magrão ganhou a segunda volta, tá ligado? Mas poderia ter pegado mais bolado. Mas só pegou pra poder ganhar, tá ligado? Te falo, vambora. Ele tá perdendo esse round. Suíço já parou, só que isso não tem round. É que ele tava rimando pelo no mizinho. Começou a tomar rima e esqueceu de ter o Atenção. É! O Atenção é isso aqui. Geral prestando atenção de GMC. Por isso, a minha caminhada é eterna. Pra que a cara de São Paulo, eu sou as pá pra perto. Não! Isso não tô na fuga. Mas eu perdi da cara do Atenção. Eu tô na fuga. Eu tô na filha. Onde eu te mostrei que é a cara de Marília. A cara de Marília é o Maggi. A cara de Marília é o PSMC. Então agora eu vou mostrando a rima rara. A cara de Marília. A cara de Marília é o PSMC. É isso, pai. Porra, entregar com a presença de pau é outra parada, parceiro. Cê é louco. Porra! Pegou golado, cara. 3x0 fora o baile. todo o respeito, 3x0 fora o bairro nossa, rebou muito muito, muito pra mim ganhou o primeiro round 3x1 nas voltas, pra mim ganhou o segundo round tá ligado, o segundo round foi terrapá, mas a última do Magrão acabou com o round tá ligado, e o mano não fechou bem então se tivesse o Magrão ganhado tivesse ganhado o primeiro que ganhou, mas tivesse ganhado lá tá ligado, o jurado tivesse ajudado já era 2x0 fez além do tecido, não foi bom o tecido do tecido Magrão atropelou cê tá doido nossa senhora bom batalhão Magrão limão muito, muito, muito muito a nós precisa, vamos dar a nós rimarmos nas batalhas diferentes de vez em quando, tá ligado um lugar com as energias da hora assim porra, é muito bom cê é bom, muito muito, muito, só pipou que pena, nossa meu Deus do céu embrulhou com a presente desembrulhou pra ter certeza que era era exatamente que que ele queria lembrar, essa aqui mesmo que vai olhar embrulhou, ajudou puta que pariu cara, o terceiro round ficou até meio zombi tinha falado algo de um ano underground aí no terceiro round ele falou uma coisa de underground ele tinha falado algum outro argumento no terceiro round ele repetiu esse argumento, tá ligado esse do underground foi só parecido só usou a palavra de novo entregou uma rima ali no momento do grito o pessoal tava gritando pra rima do magrão ao invés dele preparar pra entregar esperar o pessoal terminar de gritar ele já vem entregando já do grito da rapaziada rapaziada nem pegou direito alguns só fizeram tipo uou, vou botar ele vai mesmo mas a maioria pegou a visão porque tava gritando pra outra rima eu vou botar você é louco é meu faz rapaziada vejo a batalha vejo o que vocês acharam tamo junto misturado de faz deus nas crianças como é que vocês acham desse bagulho aí tá ligado sem bagulho de escolha lá do pai e de um vai pra mim 3x0 tá ligado 3x0 o pessoal tava meio que escolhendo um lado aí que não era do magrão até a hora que eles fez eles escolher obrigado e os jurados tão panguando então ouçado mas eu já ia não teve jeito não quando é pra ser é pra ser foi 3x0 vai 3x0 se é pra ser é pra ser pode chamar quem quiser pode pagar jurado pode chamar 7 demos que não tem erro quero nem que Deus ajude quando quer pra pegar bolado mas pega bolado você é louco fé tropa tem tchau